Música Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em São Paulo. Uma igreja bíblica, missionária, uma igreja acolhedora, viva, alegre, uma igreja para você e para a sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, e eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastoreio desta promissora igreja na cidade de São Paulo. Se você mora em São Paulo e está desigrejado ou procurando uma igreja para você e sua família, você já encontrou, queremos ser a sua igreja. O programa Trocando Ideias, ele tem como propósito responder algumas perguntas que nos são enviadas. E hoje eu quero contemplar com você três perguntas. E a primeira delas é a seguinte, Pastor, toda vez que me liberto da pornografia, parece que vem um monte de coisa que me faz cair novamente. O que devo fazer? Bom, só reparando a pergunta, eu acho que então não foi liberto, porque se reincide, reincide, reincide nas quedas, possivelmente essa libertação de fato ainda não aconteceu. Mas a pornografia é um vício que vai gerando dependência, que vai adoecendo a mente. E a pessoa que se alimenta de pornografia, que entulha a sua mente com todo o lixo da pornografia, ela vai destruindo a sua mente, seus pensamentos, seus desejos. E ela vai se corrompendo com isso, de tal maneira que, mesmo depois, se ela é solteira, mesmo depois que ela se casa, ela continua viciada na pornografia. E vai contaminar e às vezes até destruir o seu casamento, porque vai querer impor no leito conjugal a mesma sujeira que buscou lá do porão dessa iniquidade. Como resolver isso? Primeiro, é preciso demonstrar um verdadeiro arrependimento por essa prática. Segundo, é preciso ser liberto, depois do arrependimento, de todas essas reminiscências, essas memórias, porque essas imagens ficam lá e elas vêm à tona. É preciso repaginar a vida. De que maneira? Primeiro, evitando qualquer instrumento, seja o telefone, celular ou smartphone, seja o acesso à internet pelo computador, seja as películas pornográficas. Evitar isso. De que maneira? Primeiro, tirando do seu computador qualquer coisa que sugira você ao uso dessa prática. Segundo, evitando a solidão. Coloque o seu computador na sala. Comprometa-se a não frequentar determinados lugares, a não andar em certos ambientes, a não acessar o seu celular ou o seu computador sozinho, com a porta do quarto trancada. Agora, o que fazer? Eu sugiro a você, marque um momento devocional, todo dia, todo dia. O tempo que você gastava com pornografia, gaste agora lendo a Bíblia e orando. Sistematicamente, um mês. E você verá que naquele mês, você será fortalecido. Aquilo que antes era um impulso quase que dominador. As correntes vão quebrar. As cadeias vão cair. A escravidão vai acabar. E você vai alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Aquilo que está lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua mente precisa ser programada de novo. E você precisa alimentar o HD da sua mente com a palavra de Deus. É a única maneira de você vencer a pornografia. É substituí-la por aquilo que é santo, puro, justo, bom, digno. Então, leia a sua Bíblia, ore. Saia desses ambientes. Fuja dessa escuridão. E você, então, encontrará cura, libertação e, sobretudo, transformação. É preciso arrepender-se. É preciso mudar a sua conduta. É preciso reprogramar seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Segunda pergunta. Pastor, eu posso ministrar a minha própria ceia em casa? Por exemplo, não fui na igreja no dia e acabei não ceando. Deixa eu lhe dizer, acho que não. Acho que não. A ceia é um sacramento que é ministrado por autoridades competentes. É o pastor da igreja, reunidos presbíteros da igreja, que celebram a ceia e distribuem a ceia. Não há ceia virtual. A ceia é presencial. A ceia é um momento de comunhão. Eu não ministro para mim mesmo a própria ceia. Então, você deva aguardar o momento oportuno de retornar à comunidade da fé, à sua igreja, a participar do culto público e, ali, então, em comunhão com os seus irmãos, você desfrutar desse privilégio, desta ordenança e participar da ceia do Senhor. Essa ideia da ceia virtual ou de que eu mesmo ministro a ceia para mim mesmo, para a minha família, não tem amparo bíblico, não tem respaldo nas Escrituras. Terceira pergunta. Pastor, onde o catolicismo romano encontra a base bíblica para adorar Maria e adorar os santos? Veja bem, vamos entender bem isto. O culto, ele foi dividido em três características. O culto latria, o culto hiperdulia e o culto dulia. O culto latria é o culto que é prestado apenas a Deus. O culto hiperdulia é o culto prestado a Maria. E o culto dulia é o culto prestado aos santos. Assim, a igreja romana caracteriza a adoração. A Bíblia não ampara essa divisão. O culto só é prestado a Deus. Nem os anjos recebem adoração. É só você ler Apocalipse 19, que João se prostra diante do anjo, que trazia gloriosa revelação. E o anjo disse para o apóstolo João, adora a Deus, eu só conservo o teu. Se Maria pudesse opinar sobre isso, ela jamais aceitaria culto. Jamais. Maria era uma judia que conhecia a palavra de Deus, que temia a Deus, cuja alma se alegrava em Deus, seu Salvador. Então, os santos jamais aceitariam ser adorados ou cultuados ou invocados. Eles conheciam a palavra de Deus. Precisamos entender que santos, na Bíblia, não é santo canonizado por alguém ou por um concílio eclesiástico. Santo é todo aquele que crê em Jesus e é separado para Deus. Você que crê em Jesus é santo. Então, não amparam nas Escrituras para o culto a Maria. O que fizeram colocando Maria como imaculada, a Bíblia não ensina isso. Maria era membro da raça. Tanto é que ela oferece um sacrifício pelo pecado. Quando ela vai ao templo. Maria é considerada como mediadora. Quando a Bíblia diz que só há um Deus e um mediador, é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria é colocada como corredentora. E a Bíblia diz que só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Maria é colocada como a rainha do céu. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, este ensinamento não tem base nas Escrituras. O culto aos santos, as imagens, a canonização de santos para que eles possam entrar para o panteão dos intercessores, não tem base na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é nos limitar, é nos cingir apenas ao que a Bíblia ensina. Qualquer doutrina que esteja fora da Bíblia, estranha a Bíblia ou contra o ensino da Bíblia, por mais antigo que seja esse ensino, por mais popular que ele seja, deve ser rejeitado. Para nós, a Bíblia não é uma dentre, mas a única regra de fé e de prática. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. A palavra de Deus não pode falhar. Passa o céu, passa a terra. Ela não vai passar. Então, nós precisamos firmar a nossa fé naquilo que a Bíblia ensina, e não nos ensinamentos que foram agregados por concílios eclesiásticos, não amparados nas Sagradas Escrituras. Bom, gente, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, mande para nós, porque teremos muita alegria em respondê-la aqui no programa. Eu quero aproveitar esse momento para reiterar o meu convite a você para vir nos conhecer. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Venha com a sua família. A igreja está aberta toda semana. No domingo, nós temos seis serviços. Quatro cultos, duas escolas bíblicas. Das oito da manhã às sete da noite. Nós temos o Conexão com Deus. Toda segunda, às 20 horas. Toda terça, duas e meia da tarde, nós temos Mulher e Esperança. Temos culto na quarta, culto na quinta, culto na sexta. Como diz o pastor Arival, a Igreja de Pinheiros é um posto Ipiranga. Está sempre aberto, pronto para servir você. Então venha. Se você mora em São Paulo, nós queremos ser a sua igreja. Se você está procurando uma igreja bíblica, venha para cá. Queremos cuidar de você. Se você mora em São Paulo, ou fora de São Paulo, em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar nossa programação, se inscrevendo no canal do YouTube da igreja. e acompanhando a nossa programação também pela IPP TV. 24 horas no ar, com programações para você e para a sua família. Então fique aqui o nosso abraço, nosso agradecimento e o nosso convite para você vir nos visitar. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.